Conheça o site FIFA Supplier, o melhor site para compreender coisas da internet e para você destruir no Ultimate Team. Aqui é rápido, fácil, seguro e barato. Tem para Xbox One e Xbox 360, PS3, PS4, iOS e PC. Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala que é do canal Pior Gamer do Mundo. E galera, seguinte, FIFA World Goal to Rio de Janeiro. Olha o meu inglês, galera. Olha o meu inglês. É o FIFA World Cup aqui, galera, onde a gente joga no rumo ao Rio de Janeiro. A gente já avançou bastante e hoje a gente vai jogar mais uma partida para ver se a gente consegue mais 3 pontos, galera. Espero que vocês curtam, se divirtam. Eu vou cortar o vídeo para quando a gente achar um adversário. Então tá, pessoal. Achamos o nosso adversário online que vai jogar com a Alemanha. Vai ser Brasil vs Alemanha. Vamos ver como é que vai rolar esse jogo. Pessoal, eu estou um pouco ansioso para falar a verdade e eu já queria deixar uns avisos para vocês. O FIFA World Cup vai rolar toda segunda-feira aqui no canal. Toda segunda vai ter vídeo de FIFA World Cup e toda segunda e quarta tem live stream das 8 da noite às 9 e meia. Tá bom, pessoal? Então vamos lá para o jogo. Vai rolar a bola. Rolou a bola valendo o jogo. Brasil vs Alemanha. Lá vem a Alemanha carregando a bola com o Müller. Müller tocou com o close, o maior goleador de todas as copas. Carregou, Daniel Alves deixou passar a batida Pro gol É da Alemanha, Shirley Na primeira oportunidade do jogo Já saímos tomando um gol Daniel Alves rachou na marcação Ele soltou o pé E abriu o placar aqui Alemanha 1, Brasil 0 Que isso, mano Começamos mal Mais um que tenta responder a altura Tenta jogar, der a bola volta pra Alemanha Daniel Alves sobe, tira de cabeça O Brasil tenta trabalhar, tenta apontar o jogo Tenta apontar pro jogo, Neymar, lançamento Pra Jo, Jo, lançamento Voltou no goleiro, olha o Neuer se complicando A bola fica com o Goteng E olha só, Alemanha respondendo a volta pro Brasil Vem com o Marcelo, Marcelo tocou mal a bola O Ronaldinho fechou, a bola voltou pra Alemanha Thiago Silva completa, volta com o Ramirez Pra Daniel Alves, Daniel Alves pra Ronaldinho Olha o Ronaldinho, levou a marcação Voltou em profundidade pro Daniel, pro Neymar É o Neymar, não é o Daniel Alves Voltou pro Brasil, olha só, cortou pra trás Botou na área, ficou com a marcação Voltou, olha o Neymar, olha o Neymar Cortando pra lá e pra cá Tentou um passe, a marcação Voltou com ela E lá vem a Alemanha respondendo Vem com o Müller, Müller Tira de lá a Marcela e a bola volta pro Brasil Com o Ramirez, Ramirez Pra Ronaldinho Gaúcho Abertura pra Hulk, ele chuta forte Hulk soltou a bomba Neuer faz a defesa e dá um tapa em escanteio O Brasil tenta responder com o Ronaldinho Gaúcho Botando na boca no gol Botou na boca do gol Hulk, a bola ultirada Botou na área, Hulk de primeira Essa bola vai pra linha de fundo É apenas tiro de meta Pra Alemanha fazer a cobrança com o Neuer Neuer vai soltar a bomba, Neuer Vai quietua, Neuer Vai cobrar o tiro de meta Por enquanto, um pra Alemanha Zero pro Brasil A Alemanha começou a abasaladora Já fazendo um a zero O Brasil tem que partir pra cima E não pode deixar acontecer Que nem aconteceu na vida real Lá vem a Alemanha carregando com o Lã Felipe Lã pra Müller Müller, olha só Ele pode botar no propudidade Marcelo fechou na marcação E a latera pra Alemanha E vem pra cobrança ele O grande, o grande Spice Tiger Trabalhou Marcelo fica com ela E fica carregando a bola Então com o Davi Luiz na zaga Lá vem o Brasil espalhando pro Neymar Ramires Pra Ronaldinho Gaúcho Pra João que pediu Recebeu o João Olha só o que que fez o João, jovens E a bola volta Marcelo tentou tirar Não deu Voltou Davi Luiz Luiz chega firme de lá e afasta A bola volta pra Alemanha Thiago Silva Subiu de cabeça A bola tá com a Alemanha Lançamento pra Ronaldinho Tá impedido A bola era no Hulk O Ramires Tocou mais pro meio Pra Ronaldinho Gaúcho E tava impedidaço mesmo O adversário tá olhando aí Pra ver se tava impedido E tá me tirando Então vamo lá Vem com o Lã Felipe Lã pra fazer a cobrança Chegamos a marca dos 20 minutos Do primeiro tempo De zero para Brasil Um para a Alemanha Lançamento em profundidade Sai de lá Davi Luiz e tira Agora é o contra-ataque Lá vem o Brasil com o Ronaldinho Gaúcho O Ronaldinho foi levando A marcação apertou Ele levou Lá vem o Ronaldinho Carregando Puxando pra cima A marcação fechou E voltou pro Ronaldo Olha o Ronaldo Olha o Ronaldo Olha o Ronaldo Olha o Ronaldo A marcação fechou E lá vem o time da Alemanha Voltou o Ramires Pra ele Jô É pro Jô Carregou pra lá e pra cá Agora sim fez uma boa jogada Jô Soltou a bomba Noir Voltou a batida Noir É mito demais Esse goleiro Saiu do gol Fez duas defesaças Importantíssimas Para a Alemanha Aqui tenta responder com o Schulli Autor do gol Olha só a Alemanha Ai Só pegou Pegou Daniel Alves Agora errou totalmente a bola E lá vem a Alemanha respondendo Vem com ele Philippe Lahn Pode botar na boca do gol Botou Davi Luiz Tira de lá E Neymar completa E foi falta Falta pra seleção brasileira Agora Olha só Vem com ele Ultra ataque agora Ultra ataque Vamos meter um ultra ataque agora O Brasil tenta responder Vem com o Marcelo Carregando a bola Tem o Hulk Ele preferiu o Ronaldinho Gaúcho Recebeu o Ronaldinho Jô Lançamento Não Jô Não é assim que se faz Mas o Brasil tenta responder de novo Com o Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Olha só A marcação deixou ele passar Cortou mais um Vai soltar a bomba Bateu Bateu Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o que ele fez Gol É do Brasil Ronaldinho é o nome dele O Neuer saiu mal do gol O Ronaldo Gaúcho teve todo o ângulo pra soltar a bomba E acertou o cantinho do goleiro Neuer Um para o Brasil Um para a Alemanha Ainda bem que chegamos ao gol de empate E olha só a Alemanha tentando botar na boca do gol A perigo no lance Uma falha de marcação da equipe brasileira E o jogador alemão ficou na cara do gol E soltou a bomba Mas a bola foi para a linha de fundo E o Brasil tenta responder Thiago Silva Olha o Brasil O Neymar pediu Recebeu Recebeu fraco o passe Mas ele perou Tocou com o Daniel Alves Para Ramires Ramires Lançamento em profundidade Procurando o Hulk Foi um pouco forte Apenas lateral para o time alemão fazer a cobrança Agora a velocidade Olha só a disposição do jogador alemão ali E o Hulk tenta fechar na marcação O jogador alemão fica indecido Se sai de volta atrás e na frente Olha só o Hulk apertando Olha ali Vai reverter hein E ele tocou E conseguiu chegar ainda no alemão E olha só o passe terrível A bola fica com o Ronaldinho Para Neymar Cortou o marcador Perdeu Porque dira o Neymar O Neymar não vem fazendo uma ponta Nossa o Thiago Silva Tira de lá E agora o Ronaldinho Olha o Ronaldinho Está tentando mostrar para o Neymar Como é que se faz Mas a marcação fechou também E o jogador adversário apertou o start É Acho que acabou a pilha do rapaz Acabou a pilha do rapaz Eu não vou fazer o gol eu acho Será que eu faço o gol? Não eu não sei Tá Ele voltou Beleza Então tá vamos lá Vamos lá Respeitando o adversário Acabou a pilha coisa que acontece E lá vem a Alemanha Olha a Alemanha carregando a bola Voltou Mas Tiger Olha o lance Júlio César Espetacular Sai do gol E faz a defesa Quase, quase, quase A Alemanha marca o gol E olha essa bola colocada na área Sai do gol 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 É da Alemanha Miroslav Klose Subiu mais que todo mundo No terceiro andar E botou de cabeça Fazendo o segundo gol da seleção alemã Dois para a Alemanha Um para o Brasil E olha o Hulk tentando responder Vai soltar da bomba Dali A bola foi para a linha de fundo É apenas tiro de meta E lá vem Neuer para fazer a cobrança 41 minutos de jogo Espero que a pilha do cara aguente hein cara Espero que a pilha do cara aguente Porque tá complicado E olha só O Neuer soltou a bomba Lançamento para frente da Vilui Subiu de cabeça A bola foi tirada Voltou Lá vem Schurli Schurli para a equipe alemã Dribou primeiro Olha lá Chega Daniel Alves E tiro de lá E olha o lançamento Achou o Neymar Júnior Lançamento para Neymar Lá vem ele com a bola dominada Cortou para trás Olha o Neymar Olha o Neymar Cortou mas de novo Tem o Jô na área Pedindo bola para o Jô Afasta de lá Zaga alemã Responde com o Miroslav Klose Lá vem a Alemanha 44 de jogo 2 a 1 Alemanha Olha o Marcelo Foi driblado Voltou Marcelo Chega firme E recupera Ronaldinho Para Jô Jô Para Hulk Forçou um pouco Vai ficar com o Neymar Que vai dar um bico para frente O Neymar deu um bico Mas deu um bico Bem lançado a bola Uma falha de marcação Da seleção brasileira Igualzinho na vida real E olha o Daniel Alves Caraca o Daniel Alves Foi gingado demais Olha a Alemanha respondendo David Luiz não conseguiu fechar Agora soltou a bomba É escanteio para a seleção alemã novamente E lá vem mais bola na área Lá vem mais bola na área Olha só que paulada Que defesaça do Júlio César E vem com ele Shirley Vai botar na área Shirley Olha só Colocou na boca do gol Sai Júlio César de laiteira E a resposta GOOOOOOOL GOLAÇO 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 3 para a Alemanha 1 para o Brasil Thomas Müller Soltou a bomba hein Não é todo dia que a gente ganha galera Aprenda isso Mas hoje ta feia a situação aí Uma paulada hein Lindo gol Lindo gol mesmo hein Caraca que gol da equipe alemã O Brasil ta desnorteado Ta desnorteado Com a equipe alemã E o Ronaldinho recuperou Lá vem o Ronaldinho Gaúcho O cara que ta jogando alguma coisa Opa É penalidade máxima Para a seleção brasileira Pênalti muito importante para o Brasil Cartão amarelo para a Hummels Ronaldinho Tem que fazer E o Ronaldinho Partiu Partiu o Ronaldinho Gaúcho Soltou a bomba GOOOOOOOL Brasil GOOOOOOOL É Brasil Ronaldinho Ronaldinho O nome dele desconta novamente para a seleção brasileira Filipão da graças a Deus Ronaldinho de novo ele hein 2 agora 3 para a Alemanha 2 para o Brasil Ronaldinho bateu bem Bateu firme Bateu seco O goleirinho da Alemanha Ficou paradinho Paradinho no gol E o Brasil desconta 3 a 2 E vamos lá Rolou a bola valendo de novo o jogo Mais uma saída O jogo ta importante Dá pra virar esse jogo hein E vem com o Hulk Vamos lá Brasil Vamos com o Hulk Hulk botou na frente Ele é forte Parte o Hulk Botou na área Botou mal na área o Hulk Botou muito mal E olha o Daniel Alves Tentando chegar na bola Chegou Fez a jogada Deixou com o Neymar Olha o Neymar Carregando Lá vem a seleção brasileira Jô pediu no meio Recebeu Tentou o drible A marcação fechou E o Ramires fechou Olha lá Ronaldo Gaúcho driblou Marcação Pode soltar a bomba Bateu Ronaldinho voltou Hulk Que que é isso? Tiro de metro Tiro de metro Oh Hulk hein O Hulk vai fazendo Uma partida miserável novamente Muito discreta A participação do Hulk Nos lances até o momento Mas ta 3 a 2 E ta pra empatar E da pra virar hein O Ronaldinho ta jogando Uma bola espetacular Veja ai Comigo no replay Veja ai O outro gol Do Ronaldo Gaúcho Botando na caixa Do goleiro E ai vamos ver O que que o adversário Vai fazer Se ele vai esperar o pause Acabar Ou se vai continuar jogando Então ta pessoal Voltando aqui Que o adversário Esperou os 40 segundos ali Pra jogar E pelo visto Ah agora voltou Voltou Beleza Então ta pessoal Vamos lá de novo E o Brasil já recupera a bola Vem Luiz Gustavo carregando ela Olha só Fechou no lance Afasta a zaga alemã E o lançamento foi perigoso hein Vai ficar perigoso pro Daniel Alves Olha o Daniel Alves Pode levar a Dani Pode levar a Dani Pode levar a Dani Alves Lançou Ramires pra ele Neymar Junior Neymar Junior Deu o elástico na marcação Voltou Tirou pra lá Tirou pra cá E tira o zagueiro Lançamento com o Neuer Que da uma pica pra cima O Thiago Silva vai subir hein O Thiago Silva vai ficar com a bola Lá vem a seleção brasileira Ramires pediu Ronaldinho É com ele É com ele o lance Pra Hulk Matou Bateu GOOOOOOOL Brasil Que é o nome dele O gol de empate Sai no lance Nos pés de quem? No crack do mito Ronaldo Gaúcho Que deixou o Hulk Na cara do gol Ele dominou Soltou a bomba O Neuer saiu mal De novo Três Para o Brasil Três Para a Alemanha Vamos Ai caraca Olha esse cara Vamo lá Vamo apertar Vamo cortar o vídeo Então tá pessoal Voltando aqui Novamente O cara apertou start E vamo que vamo Lá vem a equipe da Alemanha Recuperando o Luiz Gustavo Olha o lance Tira de lá a zaga Thiago Silva Completa E lá vem o Ramires Carregou Lançou o Hulk Pode tocar a bola Tocou Se apertou o Hulk E voltou pra equipe da Alemanha Luiz Gustavo respondeu Ronaldinho Pra Ramires Pra ele Pra Hulk Vai Hulk Vai Hulk Leva o Brasil pro ataque Aqui lá vem o Hulk Carregando Tem o Jô na área Bola pro Jô de cabeça Pro Brasil Brasil É do Brasil O Jô É do Brasil O Jô 4x3 4x3 Galera Eu falei que dá pra virar esse jogo E aí ele apertou start novamente Jô Mas vamo voltar lá Espero que agora Ele volte a jogar Tá aí substituições nas duas equipes Mario Gomes entra na equipe dele Na nossa entra Lucas Jonas E William Vamo pro jogo Se ele quiser né Porque Pra ele rodar a bola ele demora um tempinho ainda Tá tá Vamo lá Valendo o jogo novamente E vamo lá com o Daniel Alves Daniel Alves carregou a bola pra Neymar Neymar carregou Tocou Tocou mal Neymar Que isso Neymar Tocou muito mal a bola Sai do gol Júlio Cesar Icatatudo E o Brasil responde Júlio Pra ele Ramires Pro grande Marcelo Olha o Marcelo Pode lançar lá em cima Lançamento e profundidade procurando Neymar Essa bola passou por muito pouco hein Quase, quase, quase O Neymar pegou a bola E olha só o passe do jogador alemão Olha o bandeirinha atrapalhando também E olha só a Alemanha O jogador vai tentar sair jogando aqui em cima Ramires já fechou na marcação Voltou pro Brasil Olha o Ramires Opa A marcação apertou hein E voltou e recuperou o Brasil Daniel Alves Pra Neymar Júnior Tocou mal Tocou mal E a Alemanha responde o toque mal também De repente a todas as equipes Opa Daniel Alves Deu de presente um lateral Pra seleção alemã E a seleção alemã Devolveu o lateral E olha só Uma troca de favores Neymar Júnior Vai carregando Driblou dois Lá vem Neymar Vem Neymar Driblou mais um Pode botar na boca do gol Botou na boca do gol De cabeça Lucas Lucas É do Brasil Lucas Camisa 37 Subiu mais alto que todo mundo E botou no fundo Botou no perfeito cruzamento de Neymar E Lucas de cabeça pro Brasil Cinco para o Brasil Três para a Alemanha Vamos lá Rolou a bola novamente Cinco a três Galera, falei que dá pra virar O importante é jamais desistir galera Jamais desistir e dá pra fazer mais ainda E vem com o Lucas Pra Neymar Olha o Neymar Lançamento por cima Olha só Lá vem o Brasil Vai soltar a bomba Neuer faz a defesa O Luiz deu falta? Falta pra quem? Pra Alemanha? Pra nós galera Olha só onde foi a falta pessoal E olha só Agora não tem mais nenhum cobrador excelente Vamos botar aqui Galera vamos fazer uma bomba aqui Vamos lá Daniel Alves Vai pra bomba Daniel Alves Partiu Bateu Gol É do Brasil Daniel Alves de falta Soltou a bomba O adversário meio que errou na barreira E o Daniel Alves aproveitou soltando uma paulada Olha o efeito da bola Perfeita a cobrança de Daniel Alves O Neuer não teve nem chance de defesa Seis para o Brasil Três para a Alemanha Eu sabia hein galera Eu acho que esse cara vai sair do jogo hein Talvez Vamos ver Ele não quer sair jogando Tá um pouco nervoso É isso mesmo Tem que intimidar Tem que intimidar isso Gira ai Gustavo Gustavo gira ai Vamos intimidar ele Vamos intimidar ele Tá ai galera Ele desconectou Porque foi um dos piores adversários online que eu já joguei na minha vida galera Cara chato demais E ainda é arregão Ainda é arregão Isso que tu é rapaz Então tá ai ó Conexão com seu adversário Foi perdida Vitória nossa Com o Hulk ali ficando em primeiro na nota Vamos ver aqui como é que ficou a nossa pontuação Vamos dar uma avançada E eu já vou me despedindo com vocês galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tenham se divertido Um abração pra vocês aí Agora a gente consegue mais três pontos E até a próxima galera Fui!